E aí pessoal, bem-vindo a mais um Rádio Corne Eu sou o Luciano Neste Mídeo Técnico dos Meus Filhos Pra gente fazer aqui essa react do Bob Esponja Calça Quadrada Bob Esponja Calça Quadrada E se você já está gostando aqui desse tema do vídeo O que é que o pessoal tem que fazer, Sabrina Leste? Ó, tem que apertar o botãozinho aí embaixo de se inscrever, colocar o sininho Tem que curtir o vídeo e tem que comentar Beleza, então vai lá, comenta e quando você se inscrever, veja se está o sininho Pra você rever todas as notificações de quando a gente lançar o vídeo Porque aqui tem vídeo todos os dias Então saiu aí, né, o trailer do Bob Esponja Bob Esponja Calça Quadrada Mas ele não é bobo? Bob Sim, mas ele não é bobo? Sim, mas o nome dele é Bob Então, será que a gente tem que fazer? Mete o plan Eeeeeee Eeeeeee Caramba, tá bem feito pra... Parece de... Massua Eita porra, você vai contar o dia, ó Ai, que massa Tá bonitinho pra caramba, porra Tá muito fofo Qual o seu nome? Gary, é? Quer ser meu amigo? Eu quero ver também, pai Eu também Gary, cheguei Gary? Garyzinho? Gary? Gary! O que é meu, Gary? Não 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 O Gary foi caracolcado Gary! Ai, que... Não sumiram A busca tem inicio Amigos não deixam amigos sozinhos em missões perigosas Eita poxa, o Megacar é o nome dos personagens Megacar também Ele é Deus E eu não rivez Me chamei de sábio Bom nome Eu sou feito de sabedoria e sou sábio Caraca Eu sou Patrick Meu nome quer dizer torradeira e celta Não é mesmo Os lugares mais íntegres As cidades perdidas de Atlântica e sem iria Poxa, que massa Olha, eu não me preocuparia em A gente perder Algo não desce Torvete Esse jogo vai ser bom pra caramba, pô Meu Deus Um herói Joga as fichas, Patrick Joga tudo Eita poxa Você pode apostar Coloca no L Patrick não é um L, é um 7 7 começa com L É muito bom Pelo menos o Bob Esponja estudou a inteligência Eita catarro pra caramba aqui Também gosto de passar a minha roupa Não, não, não vai comer catarro Não, não, não vai comer catarro Não, não Não, não Não, não Não, não Eita aí, galera Foi Foi a R.A. que teve até catarro aqui na R.A. Foi, teve até catarro É assim que acontece a R.A. dos bebês É A família Leste Excellent Pelo menos o Bob Esponja estudou a inteligência Eita catarro pra caramba aqui Poxa, essa é uma animação incrível, véi É Mas tipo, eu percebi que tá bem massinha, né Sim, tipo É, tipo É a massinha, né É, como se eles fizessem a massinha e fosse tirar foto Aquele negócio que você falou lá É o Stop Motion É o novo tipo de animação que eles estão adaptando Quem inventou isso foi o Homem-Aranha no Aranha Verso, né Que teve, que eles fizeram um novo tipo de animação E o pessoal tá fazendo É, parecido Eu acho bem, bem legal Fica bem dinâmico E eu acho que a história vai ser incrível Muito legal, é Não, mas o Patrick, o Patrick é muito burro O Patrick é muito burro É porque o 7 ao contrário, naquela coisa ali Parece um L Aí ele entendeu que aquela ali era um L Aí não Ó, teve dois filmes de Bob Esponja antes desse Né Teve o filme lá, o primeiro Bob Esponja, o filme Que pra mim é o melhor Até agora? E teve o segundo Que era Bob Esponja do Super-Heroes É Eu não gostei muito daquele que é do Pirata É, do Pirata Eu achei meio Que tem aquele ator É, Antônio Bandeiras Agora o que o Bob Esponja é, tipo, muito pra fazer É juntar animação com Com vida real, né? É, porque, tipo, no primeiro, se eu não me engano, eles fazem Tem também, eles vão pra trás No segundo eles fazem E no terceiro eles fazem E no desenho eles fazem também Exatamente Então faz parte do Faz parte do Bob Esponja Tem uma terra ali Um negócio do lado de fora É E o fundo do mar é desenho, né? O fundo do mar é desenho, claro Poxa, tá muito bom Keanu Reeves Keanu Reeves Vai aparecer Então Será que ele vai fazer? Ele fez o Constantine, né? É E ele foi mais quem? Ele também fez Eu esqueci o nome Ah, aquele doutor doido que revive a família Certo E fez Matrix Fez Matrix, exatamente Será que ele vai fazer o golpe? Mas ali ele parecia Deus O sábio Pois é Porque Keanu Reeves É o Deus do cinema agora E se você também acha que Keanu Reeves é o Deus do cinema Comenta aqui embaixo E curta o vídeo Por favor Também se inscreva no canal E o que é que tem aqui do lado do Sabrina Leste Tem botãozinho pra se inscrever Pra ficar mais fácil pra vocês também E tem dois vídeos super legais Pra vocês irem assistir agora Tá bom? Agora mesmo Agora Não fica aqui assim Ah, depois eu assisto Aperta no botão Aperta no botão Pra se inscrever e pronto Beleza? Tchau